Música 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 Siga! Siga, sigue, sigue! Sépalo, sépalo, porra! Sépalo Tartuna! Sépalo! Bem! Bem-pul, bem-pul! . . . . . . . . Bora aí, não parado, bora, bora Vamos lá, vamos, cara Bora aí, não parado, bora Bora aí, não parado, bora Bora aí, não parado, bora Bora aí, um minuto, bora, bora Bora aí, cara, não parado, bora Bora aí, bora, bora Bora aí, bora, bora Bora aí, bora, bora Bira, bora, bora 9 segundos, Paul Bora aí, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Anfitrião, bora 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 Bora